Fala galera, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, atendendo a pedidos de muitas pessoas aqui no canal, eu estarei trazendo, mostrando pra vocês essa carretilha que eu recebi, tá? Que é a Seek Night Falcon. Infelizmente eu já havia gravado esse vídeo, porém eu perdi algumas partes, infelizmente o vídeo corrompeu, eu não consegui salvar o vídeo todo. E pra não ficar uma coisa meio que emendada, eu preferi gravar novamente e trazer pra vocês. Eu comprei essa Falcon no AliExpress, tá? Eu paguei nela R$175,00 já com o valor do frete. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que veio e como veio essa carretilha, tá? Então vamos lá. Aqui temos uma caixa assim, bem padrão, né? Dessas caixas que a gente tá acostumado, porém o acabamento aqui é mais simples, não tem nada assim brilhoso, não tem nada demais. É uma pintura aqui em cor fosca com algumas informações. Essa carretilha, ela tem 10 rolamentos de acinox, mais um rolamento de rolês, tá? Que faz o serviço de antirreverso. É informado aqui que é a nova geração do freio magnético, tá? É o Micromagnetic, que é um freio com regulagens menores, tá? Segundo informação do site, são 30 pontinhos de regulagem, por isso o Micromagnetic. Novo design, tá? A Falcon mudou em relação ao modelo anterior, ela ficou um pouco mais compacta e um pouco mais leve, tá? Aqui também falando sobre a quantidade de discos de freio, tá? O drag dela, que são 4 discos de carbono, beleza? Aqui embaixo o peso da carretilha, que é de apenas 190 gramas, apenas tendo em vista a maioria das carretilhas da China, tá galera? Não é nada assim que seja muito leve, né? Tendo em vista alguns modelos bem mais leves, como é o caso da Phantom, da PsyFan, que pesa 162 gramas, mas enfim. Esse modelo é o XG, que tem o recolhimento de 8.1 para 1, e consequentemente o modelo XG tem um pouquinho menos de drag do que o modelo HG, sendo o HG com 8 kg de drag e o XG com 7 kg de drag, tá? Aqui a informação sobre capacidade de linha, eu acho ela um pouco incompleta, tá? Já que normalmente esse tipo de carretilha é usado para pescarias com iscas artificiais e nesse mundo, né? As pessoas usam linhas mais finas, tipo 0,20, 23, 25, 26, né? Mas nada impede que as pessoas usem linhas mais grossas para pescarias específicas tipo Amazônia, né? E eu não posso opinar muito sobre isso. Então aqui é informado que ela tem a capacidade de 100 metros para a linha 0,33 e de 90 metros para a linha 0,38, ou seja, se no 0,33 a gente tem aqui mais ou menos 100 metros, tem a capacidade de 100 metros, eu acredito que numa linha 0,23 a gente vai ter aproximadamente 150 metros de capacidade, beleza? Enfim, aqui as mesmas informações, tá? Aqui na frente só o nome da carretilha, aqui do lado as mesmas informações da parte de trás da outra lateral e vamos lá. Aqui na frente ó, vem uma etiquetinha, não sei se vocês vão conseguir ver por causa da luminosidade, vem escrito aqui ó, Falcon XGL, esse L significa que é uma carretilha com manivela esquerda, beleza galera? Então vamos abrir aqui ó, e ver como vem aqui na caixa. Ó, vem o carretel, nesse caso eu comprei com dois carretéis, tá? Aí vem o carretel padrão, que já vem na carretilha, e vem o carretel raso, que é esse aqui que é cobrado à parte, beleza? Aqui já tá abastecido com uma linha multifilamento 0,16 milímetros, que coube um pouco mais de 100 metros, beleza galera? Lembrando, esse modelo novo já vem com o carretel flutuante, que é o carretel com eixo mais curtinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês a diferença desse carretel pra um carretel comum. Aqui a carretilha dentro de um saquinho, bastante simples, e aqui um manual, que é bem pequenininho também, mas passa as informações necessárias, né? As informações como regulagem, aqui na parte de trás a vista explodida, e nada muito mais do que isso. E aqui dentro da caixa nada mais, tá? É um pacote bem simples mesmo, tá galera? Não tem nada de especial, não vem com capinha. A Psyfan, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 27 de março, ela tá com uma promoção que na compra da carretilha você ganha uma capinha, não sei até quanto tempo isso vai durar, tá? Aqui com a carretilha em mãos, notem que eu também já tenho esse carretel aqui já abastecido, aqui tá com a linha multiplicamento 023, tá? Como eu disse, eu acabei gravando o vídeo, na hora de conferir, eu perdi. Então eu já tinha abastecido os carretéis e eu não ia tirar a linha toda de novo, porque daria muito trabalho, né? Aqui com a carretilha em mãos, eu tenho uma impressão muito boa sobre a carretilha. Ela é pequena, tá? Ela é leve, não chega a ser tão leve quanto a Psyfan Phantom, mas é sim bastante leve, principalmente em comparação aqui com a Crixus, né? Que pesa seus duzentos e poucos gramas. Aqui vale lembrar que esses 190 gramas é o peso da carretilha sem linha. Aqui com linha, ela deve estar pesando aproximadamente 200 gramas. Aqui na parte de acabamento, galera, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, a carretilha é muito bem feita, tá? É muito bem acabada. Eu vi algumas pessoas relatando alguns problemas com acabamento. Sim, de fato, ela não é uma carretilha tão bem acabada quanto os modelos da Cash King, por exemplo. Notem que aqui, ó, nessa emenda, desse biquinho dela aqui com a tampa lateral, existe aqui uma pequena rebarbinha, tá? Nada assim que possa desabonar a qualidade da carretilha e falar, poxa, essa carretilha é um lixo. Não, muito pelo contrário. De modo geral, os encaixes são bem feitos, não chegam a ser perfeitos, tá? Mas são bem feitos. A pintura é muito bem feita, muito bem acabada, toda lisinha, tá? Aqui podem ver que é um tono tipo um grafite, né? Com um metalizado aqui, muito legal. A pintura é toda uniforme, toda muito bem feita, não tem caroços, não tem partes ásperas, tá? O botão do gatilho aqui, ó, segue a mesma cor do corpo da carretilha e não tem aqui um emborrachado para aderência aqui do dedo, tá? Notem que o gatilho aqui tem um formato um pouco diferente, né? Ele é mais voltado para esse lado e aqui passa a impressão que ele não tem nada. Realmente não tem. Aqui embaixo o que segura ele é um pininho aqui de metal, ó, que segura ele para ele não desalinhar na hora que você vai apertar. Os Knobbs aqui são feitos em EVA de alta densidade, semelhante aos da Phantom, iguais praticamente, tá? Só o acabamento dele na ponta e aqui na outra extremidade que são diferentes. A manivela é feita em alumínio com essa cor aqui prateada, né? Essa cor original de alumínio que não é escovado. Aqui na parte interna dos recortes existe esse anodizado puxado para um tom de dourado bem suave, tá? Assim como aqui, ó, ao redor dessa porca de acabamento, também existe esse acabamento puxado para o tom de dourado. É bem suave, super discreto. Acredito que ninguém vai se incomodar com isso. Aonde essa cor aparece mais é aqui no botão de sintonia fina, já que o contraste entre o preto e o dourado acaba sendo maior, tá? Falando em sintonia fina, ela não tem regulagem ponto a ponto, tá? É uma sintonia fina simples. Aqui, voltando a manivela, o acabamento aqui tem uma tampinha sobre a porca, tá? Aquela travinha, ela já vem meio que moldada aqui uma trava e uma tampa para a porca. É bem bonito. Isso é bem parecido com o que a Shimano faz em algumas carretilhas. A estrela de fricção tem o controle ponto a ponto, tá? Uma coisa que não é informada no site é sobre que tipo de material é fabricado essa carretilha. Eu vi algumas perguntas, algumas pessoas fizeram perguntas e alguns compradores responderam lá no Aliexpress dizendo que essa carretilha era feita em plástico. Ao meu ver, na minha concepção, ela não é feita em plástico ABS porque ela é muito leve. E dando-se uma breve analisada na parte interna dela, dá para ver que é uma carretilha feita de grafite, tá? Porque a textura do ABS é diferente do grafite. As laterais seguem a mesma construção do chassi em si, somente essa parte da frente aqui que realmente é feita em ABS, tá? Que é um plástico por dentro, dá para ver que ele é branco e ele foi pintado por cima, beleza? Aqui na frente, ó, temos a informação da velocidade de recolhimento, 8.1. Aqui embaixo a informação sobre drag, tá? Ali, ó, drag máximo de 7 kg. E também as informações sobre capacidade de linha. Aqui o botão de controle do freio magnético, ele vai de zero. Deixa eu rodar aqui para vocês verem, ó. Ele vai do zero, que está aqui, até o número 5, tá? Ele vai de zero a 5. E cada tracinho deste aqui, né, que fica entre um número e outro, praticamente cada tracinho desse é um ponto. Ou seja, segundo a Sea Knight, a Sea Knight, a Sea Knight não, deixei eles saberem disso. Segundo a Sea Knight, essa carretilha tem 30 pontos de regulagem, beleza? Vamos abrir aqui, ó. Para abrir a carretilha, para tirar o carretilha, é bem simples. E achei um sistema até que seguro. Aqui embaixo tem uma travinha, ó. Aqui vem escrito Open e Close, tá? O Close é para trás e o Open é para frente. Você puxa aqui para frente e gira a tampa lateral para baixo, tá? Aqui você tem acesso aos ímãs que fazem o serviço do freio magnético, tá? Aqui é um conjunto de 10 ímãs, tá? Ímãs de neodímio. Ali dentro você pode ver o rolamento principal, que é quem apoia a lateral do carretel, tá? São ímãs, são rolamentos fabricados pela NMB. Segundo informações, é a melhor marca que fabrica esse tipo de peça, tá? Em mercado mundial. Segundo informações e relatos de quem já comprou a carretilha, de fato, arremessa demais, tá? Aqui vamos tirar o carretel para vocês verem aqui, ó. Esse carretel que é o fundo, ele também vem com eixo curto, tá? E nessa extremidade também vem com o rolamento da marca NMB, beleza, galera? E esse rolamento da marca NMB, segundo relatos de alguns gringos, ele chega a ter uma qualidade, uma capacidade de, vamos dizer assim, de rotação, muito semelhante a rolamentos de cerâmica, tá? Eu não sei se isso é verdade, porque eu ainda não usei a carretilha, tá? Possivelmente eu estarei usando ela essa semana, gravando um vídeo e eu trarei para vocês posteriormente. Alguma dúvida que tiveram é sobre o recolhimento, se a carretilha recolhe a linha de forma correta, tá? De forma alinhada. E eu posso falar com maestria que sim, tá? Ela recolhe a linha muito certinho, muito alinhada. Vejam que nos dois carretéis aconteceu a mesma coisa que não, porque eu enrolei com a mão agora, então o flucarbon ficou no cantinho de cá, acabou engrossando um pouquinho mais de um lado que o outro, tá? Aqui, galera, algumas pessoas devem se perguntar se o carretel tem o eixo curto, como que a sintonia faz a regulagem dele? É muito simples. Eu vou tirar para vocês verem aqui. Lembrando que a sintonia fina não tem controle ponto a ponto, tá? E aqui, ó, o que faz o contato da sintonia fina com o carretel é essa travinha aqui, ó. Vejam que é uma travinha de plástico, tá? É um plástico bastante duro, bem rígido. E ele se encaixa dentro do rolamento. Lembrando que essa carretilha tem o pinhão apoiado por dois rolamentos, tá? Nas duas extremidades. Essa pecinha, ela se encaixa aqui dentro do rolamento. E ela faz o serviço que o eixo mais comprido do carretel faria, tá? Na hora de colocar, ela tem um encaixe ali, tá? E quando você aperta a sintonia fina, essa pecinha, ela é espremida contra aquele pequeno eixo do carretel. Fazendo assim, você tem um carretel com eixo menor, né? E com a mesma qualidade aqui de controle na hora do arremesso. Lembrando que esse eixo menor é chamado de carretel flutuante, tá? Quando você arremessa, o atrito é muito menor, porque o eixo mais curto, ele fica muito mais balanceado. E, consequentemente, você tem um arremesso muito melhor. Então, juntando rolamentos melhores com esse eixo mais curto, o seu arremesso vai ser muito melhor, muito mais longo, tá? Então, galera, agora que eu vou fazer um comparativo de tamanho pra vocês, tá? Aqui eu tenho a Seek Night Falcon, aqui a Psyfan Phantom e aqui a Cash King Crixus. Essa Psyfan Phantom foi personalizada, tá? Ela foi pintada de laranja. Essa Crixus, ela foi também modificada, foi substituída a estrela de fricção e a manivela por peças de carbono, tá? Eu tirei as peças de alumínio e coloquei de carbono. Essas peças foram removidas da minha outra Phantom, tá? Já que eu não estou usando ela, eu decidi passar as peças pra Crixus, que é uma carretilha muito melhor de arremesso do que a Phantom. Embora a Phantom use os mesmos rolamentos que a Falcon use, tá? Enfim, aqui dá pra ver o seguinte. A Phantom, ela é a mais redondinha de todas. É a mais leve de todas, tá? Pesa 162 gramas, sem linha, tá? Aqui a Falcon, em comparação à Phantom, vejam que a Phantom é bem mais larga, tá? Ela é um pouquinho mais baixa. Ela é bastante confortável na mão, porque ela é bem mais baixa. Porém, ela é um pouquinho mais comprida, tá? Assim como também é mais larga. Vejam que ela é mais redonda. Ela tem um formato mais de bolinha, né? Esse peso minúsculo dela é muito bom. E aqui, um comparativo com a Crixus, que é uma carretilha de tamanho bastante parecida, mas a Crixus, ela é um pouquinho mais comprida também. Um pouquinho mais comprida, porém, um pouquinho mais baixa também. Na mão, a Crixus é mais confortável, porque ela é um pouquinho mais baixa, embora seja mais pesada, tá? Na largura, elas são bastante semelhantes. A Falcon passa a impressão de ser mais larga, por ela ser um pouquinho mais curta, tá? As manivelas são todas do mesmo tamanho. Vejam que o Kenobi aqui, o pegador, é semelhante. O da Falcon e o da Psyfan, né? O da Phantom. Fugiu o nome aqui agora, tá? Em relação a maciez, eu já usei a Crixus e já usei a Phantom. Todas as duas aqui, a Phantom, depois que eu fiz a regulagem de freio, ela ficou muito boa, então ela arremessa muito longe e controla bem o freio. A Crixus não é necessário fazer nenhum tipo de regulagem. Ela já arremessa muito bem, muito bem mesmo. Por esse motivo, mesmo sendo pesada, eu estou usando ela como uma das minhas principais carretilhas. A Crixus, entre todas, é a mais macia para recolher, é a mais macia para se manusear, tá? Embora seja mais pesada. Dentre todas elas, a mais bem feita é também a Crixus, tá? É a que tem o melhor acabamento, embora a pintura arranhe com muita facilidade. Aqui a Falcon, ela tem um formato bastante agradável, se encaixa bem na mão. O peso dela ajuda bastante, eu vou ver na hora do uso. E aqui a Phantom, que de todas é a mais leve, porém é uma carretilha meio problemática, né? Algumas pessoas relatam problema de carretel enrolando, a linha enrolando mais de um lado que do outro. Eu não tive esse problema, tá? As minhas aqui, elas sempre enrolaram muito certinho. Ora ou outra, acontece de enrolar um pouquinho mais do que do outro lado, mas isso é muito normal, acontece com a maioria das carretilhas, tá? Então, assim, hoje eu não posso opinar se a Falcon entraria na minha lista de preferência, até porque eu não testei. Hoje, do que eu tenho aqui em mãos, que seriam duas Psifan Phantom e uma Crixus, sem contar que é a Falcon, porque eu ainda não usei, eu escolheria a Crixus como a minha principal carretilha, embora seja maior e mais pesada. Justamente por ela ser uma carretilha que você pega e usa. Não precisa fazer nenhum tipo de adaptação, como foi o caso aqui da Phantom, tá? Enfim, galera, o vídeo é pra falar sobre a Falcon, a gente não vai se estender muito falando sobre as demais carretilhas, tá? Lembrando aqui, ó, que eu falei sobre a pintura, mas eu não falei do restante, né? Aqui o acabamento em volta aqui da manivela, do pé da manivela, é em preto fosco. A estrela de fricção, ela é num tom puxado pra preto, um grafitão bem pretão mesmo, quase 100% preto, também é metálico, tá? Aqui as peças de alumínio eu já mostrei pra vocês. Aqui do lado somente o nome Falcon. Aqui desse lado escrito XG, né, que é o modelo mais rápido, o 8.1. E aqui é a marca carimbado aqui, Sea Knight, beleza, galera? Então, assim, de início eu não tenho muito o que falar pra vocês. Uma coisa que eu não gostei é que o guia-fio dela é muito pequeno, tá? Muito pequenininho. Aqui na Crixus, ele tem a pontinha que a saída é pequena, mas é um pouquinho maior do que aqui. Porém, a entrada de linha é muito maior, já que ele é um guia-fio cônico. Aqui no caso da Phantom, o guia-fio já tem esse formato aqui mais esticado, né? Esse formato, vamos dizer assim, um pouco mais retangular. É um formato legal, tá? Isso aqui é interessante porque dá mais espaço pra saída de linha. Embora eu ainda prefira aqui o guia-fio da Crixus, né? Por ele ter esse formato cônico, ele te permite um arremesso um pouco maior. Então, enfim, galera. Esse foi um vídeo de unboxing, uma pré-análise da carretilha, né? As primeiras impressões. Eu farei algumas pescarias com ela. Assim que eu tiver um feedback, um veredito, eu estarei trazendo pra vocês. Então, galera, pra gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês que se você tiver alguma dúvida em relação a essa carretilha, a Sea Knight Falcon ou qualquer outra que já tem vídeo aqui no canal, eu peço que você deixe aqui nos comentários. Isso é muito interessante pra que a gente possa sanar algumas dúvidas que possam ter aí na cabeça de vocês, né? Por mais simples que seja, se eu puder responder e se eu souber responder, eu responderei com certeza. Eu sempre respondo todos os comentários que são feitos aqui no canal. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever. Ativar o sininho pra que você possa continuar recebendo notificações de novos vídeos que a gente postar aqui no canal. Beleza, galera? Então, ficamos por aqui. Esse foi mais um vídeo da série Tirando da Caixa. E o vídeo de hoje foi sobre a carretilha Sea Knight Falcon. Beleza? Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!